A tua TV está presente no quinto dia da Queima das Fitas, no Queimódromo de Coimbra. Hoje o dia foi marcado pela comboiada até a Figueira da Foz, que consistiu em viagens gratuitas para os estudantes, de modo a que estes aproveitassem um dia diferente, na presença do Rui Unas e da Orquestra Pitagórica. Hoje, no palco principal do Fórum Coimbra, temos artistas como Calema e Ilas, e também, sem esquecer, a Imperial Tafuco e a Farma Tuna. Hoje, aqui connosco, temos Guilherme Portugal, um dos embaixadores da Startucé. Olá, boa pergunta. Podes-me explicar no que é que consiste a Startucé? A Startucé consiste num protocolo entre a Universidade de Coimbra e a Associação Académica de Coimbra. Somos uma rede de embaixadores para o empreendedorismo, somos cerca de 26, um por núcleo de estudantes. Temos como objetivo promover o empreendedorismo no seio universitário, ou seja, através de eventos, pretendemos juntar, tanto captar ideias de negócio, como preparar os estudantes para se lançarem no mundo empresarial, ou promover atividades empreendedoras. Porquê a escolha da Cama das Fitas para promoverem o vosso projeto? A Cama das Fitas representa o espírito estudantil, e eu acho que é um ponto crucial para mostrar-nos aos estudantes este impacto que a Associação já teve, e daí termos este evento, que é lançar 65 balões ao ar. Estes balões representam as ideias de negócio que nós captámos este ano, em que estes empreendedores se tentaram lançar no mundo empresarial, e é isso que representam os sonhos e os projetos destes mesmos. Pode-me explicar algum desses projetos que vão querer idealizar no futuro? Sim. Como académica Start-o-C ou ideias captadas? Como Start-o-C. Ok. Como Start-o-C, nós temos inúmeros eventos. No ano passado foram mais de 15. Este ano já ultrapassámos essa margem e vamos ultrapassar exponencialmente. Estamos com um crescimento exponencial. Estes eventos têm cada vez um impacto maior nos estudantes. No ano passado chegamos a mais de 3 mil estudantes. Este ano passamos a ultrapassar em muito essa fasquia. E isso, vendo bem, tem um impacto enormíssimo nos estudantes. E este evento é um dos marcos que mostra isso mesmo. Captámos 65 ideias de negócio que possivelmente podem fazer esses empreendedores crescerem exponencialmente. Que outras ideias têm em mente para fazer com que a Start-o-C seja mais divulgada entre os estudantes da Universidade? Bem, uma das ideias é este evento. Parte muito por eventos fora da caixa. Não só palestras para promover e captar essas ideias de negócio e promover esse espírito empreendedor. Mas também como eventos fora da caixa que permitem chamar a atenção e mostrar mesmo o impacto que a Académica Start-o-C tem no foro estudantil. Seja bem-vindo para os estudantes. Que bem-vindo para os estudantes.